Art. 152. No caso de falência, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial do adquirente ou importador, sem o pagamento do débito para com o vendedor, e de ter o Tesouro Nacional ou seus agentes financeiros de pagá-lo, a União terá o direito de receber a quantia despendida com as respectivas despesas e com sectárias legais deduzido o valor das aeronaves, peças e equipamentos, objeto da garantia, procedendo-se de conformidade com o disposto em relação à hipoteca legal. CAPÍTULO VI Do Sequestro da Penhora e Apreensão da Aeronave Seção I Do Sequestro da Aeronave Art. 153. Nenhuma aeronave empregada em serviços aéreos públicos poderá ser objeto de sequestro. Parágrafo único. A proibição é extensiva à aeronave que opera serviço de transporte não regular, quando estiver pronta para partir e no curso de viagem da espécie. Art. 154. Admite-se o sequestro. § 1o Em caso de desapossamento da aeronave por meio ilegal. § 2o Em caso de dano à propriedade privada, provocado pela aeronave que nela fizer pouso forçado. Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, não será admitido o sequestro, se houver prestação de calção suficiente a cobrir o prejuízo causado. Seção II Da Penhora ou Apreensão da Aeronave Art. 155. Toda vez que, sobre a aeronave ou seus motores, recair penhora ou apreensão, esta deverá ser averbada no Registro Aeronáutico Brasileiro. § 1o Em caso de penhora ou apreensão judicial ou administrativa de aeronaves ou seus motores destinados ao Serviço Público de Transporte Aéreo Regular, a autoridade judicial ou administrativa determinará a medida sem que se interrompa o serviço. § 2o A guarda ou depósito de aeronave penhorada ou, de qualquer modo, apreendida judicialmente, far-se-á de conformidade com o disposto nos Art. 312 a 315 deste Código. § 2o Título V Da Tripulação Capítulo I Da Composição da Tripulação Art. 156. São tripulantes as pessoas devidamente habilitadas que exercem função a bordo de aeronaves. § 1o A função remunerada a bordo de aeronaves nacionais ou estrangeiras, quando operadas por empresa brasileira, no formato de intercâmbio, é privativa de titulares de licenças específicas emitidas pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira e reservada a brasileiros natos ou naturalizados. § 2o A função não remunerada a bordo de aeronave de serviço aéreo privado pode ser exercida por tripulantes habilitados, independente de sua nacionalidade. § 3o No serviço aéreo internacional poderão ser empregados comissários estrangeiros, contanto que o número não exceda um terço dos comissários a bordo da mesma aeronave. Art. 157. Desde que, assegurada a admissão de tripulantes brasileiros em serviços aéreos públicos de determinado País, deve-se promover acordo bilateral de reciprocidade. Art. 158. A juízo da autoridade aeronáutica poderão ser admitidos como tripulantes, em caráter provisório, instrutores estrangeiros, na falta de tripulantes brasileiros. Art. 158. Parágrafo único. O prazo do contrato de instrutores estrangeiros de que trata este artigo não poderá exceder de seis meses. Art. 159. Na forma da regulamentação pertinente e de acordo com as exigências operacionais, a tripulação constituir-se-á de titulares de licença de voo e certificados de capacidade física e de habilitação técnica, que os credenciem ao exercício das respectivas funções. Art. 159. Capítulo 2. Das licenças e certificados. Art. 160. A licença de tripulantes e os certificados de habilitação técnica e de capacidade física serão concedidos pela autoridade aeronáutica, na forma de regulamentação específica. Art. 159. Parágrafo único. A licença terá caráter permanente e os certificados vigorarão pelo período neles estabelecido, podendo ser revalidados. Art. 161. Será regulada pela legislação brasileira a validade da licença e o certificado de habilitação técnica de estrangeiros, quando inexistir convenção ou ato internacional vigente no Brasil e no Estado que os houver expedido. Art. 159. Parágrafo único. O disposto no caput do presente artigo aplica-se a brasileiro titular de licença ou certificado obtido em outro País. Art. 162. Cessada a validade do certificado de habilitação técnica ou de capacidade física, o titular da licença ficará impedido do exercício da função nela especificada. Art. 163. Sempre que o titular de licença apresentar indício comprometedor de sua aptidão técnica ou das condições físicas estabelecidas na regulamentação específica, poderá ser submetido a novos exames técnicos ou de capacidade física, ainda que válidos estejam os respectivos certificados. Art. 163. Parágrafo único. Do resultado dos exames acima especificados, caberá recurso dos interessados à Comissão Técnica Especializada ou à Junta Médica. Art. 164. Qualquer dos certificados de que tratam os artigos anteriores, poderá ser cassado pela autoridade aeronáutica, se comprovado em processo administrativo ou em exame de saúde, que o respectivo titular não possui idoneidade profissional ou não está capacitado para o exercício das funções especificadas em sua licença. Art. 164. Parágrafo único. No caso do presente artigo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 163. CAPÍTULO III Do Comandante da Aeronave Art. 165. Toda a aeronave terá a bordo um comandante, membro da tripulação, designado pelo proprietário ou explorador e que será seu preposto durante a viagem. Parágrafo único. O nome do comandante e dos demais tripulantes constarão do diário de bordo. Art. 166. O comandante é responsável pela operação e segurança da aeronave. Parágrafo 1º. O comandante será também responsável pela guarda de valores, mercadorias, bagagens, despachadas e mala postal, desde que sejam asseguradas pelo proprietário ou explorador condições de verificar a quantidade e estado das mesmas. Parágrafo 2º. Os demais membros da tripulação ficam subordinados técnica e disciplinarmente ao comandante da aeronave. Parágrafo 3º. Durante a viagem, o comandante é responsável no que se refere à tripulação, pelo cumprimento da regulamentação profissional no tocante a. Parágrafo 3º. Inciso 1. Limite da jornada de trabalho. Parágrafo 3º. Inciso 2. Limites de voo. Parágrafo 3º. Inciso 3. Intervalos de repouso. Parágrafo 4. Fornecimento de alimentos. Parágrafo 4. Inciso 3. Intervalos de repouso. Parágrafo 5. Intervalos de repouso. Parágrafo 5. Intervalos de repouso. Parágrafo 5. Intervalos de repouso.